Olá meu povo, minha pova, como vão vocês? No vídeo tá eu, o marido e a Sara, a Sara deu o dia ré na escola e se mandaram a gente buscar ela. Na rua não tem nada. Então no vídeo de hoje gente, estamos indo ver uma casa que talvez iremos comprar duas casas, só que essa hoje que a gente vai ver hoje, não tem ninguém em casa, né? E a outra casa a gente não pode ir porque o povo trabalha em casa e não pode ter ninguém em casa. Eles falaram que tem mais tempo pra eles poderem se arrumar, pra poder sair. Então não iremos ver aquela sua casa hoje, só uma. Então eu vou mostrar tudo pra vocês, uma casa muito bonita, bem afastada, é tipo numa cidade onde tem mais fazenda, então uma área bem assim afastada das coisas. sabe? E é isso, a cidade chama Wara Town, que é 45 minutos daqui da onde a gente mora, tá bom? Então vamos lá! Gente, chegamos na cidade de Wara Town, é tipo assim, um deserto. É bem assim, tem umas coisinhas aqui. Estamos tipo numa... numa... num centrinho, sabe? Tem McDonald's, tem uns... um negócio de vender carro. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui é um negócio. Esse aqui é um negócio. Não, 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 não. Esse aqui é um negócio. É, é um negócio. Olha que bonitinha essa casinha aqui, gente. Aqui, gente, a casa, ó. Olha que linda. Esse menino pode descer aqui na neve, ó. Olha que pichão. Não, não. Gente, aqui no inverno, os meninos podem descer aqui, ó. Deslizando aqui, é. Ó, tem... tem uma varanda aqui, ó. Bonita. Tem um pedacinho que tá pequeno aqui, né? Pra... bonitinho. Tem o fire pit ali, ó. Onde que você pode fazer foguinho à noite, à tardezinha. Ó. Bonitinho. Gostei de ser que eles passarem a tomar aguinha. Tem uma garagem, tem duas garagens. Olha que linda essa árvore. Linda a árvore, gente. Pra frente vai ter as outras casas ali. Olha. Parte de fora. Fora. Bonitinha. Entrada. Entrada. Aqui é a sala grande, ó. Com a lareira. Só não gostei dessa lareira aqui no meio dos dois negócios. Ah, não. Eu vou olhar agora. Ó. Ai, gente, que linda. Então... Você dirigiu, tipo... 3 ou 4 quilômetros do ônibus? Sim. Isso é fantástico. Você ia por, tipo, quase? Sim. Posso olhar as lindas aqui. Tem essa ilhazinha aqui. Oi. Essa é a sala aqui. Essa é a sala aqui. Essa é a sala aqui. Eu poderia colocar uma boa TV na ponte aqui. Essa é a sala de banho? Não. 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 Então... Aqui... Vamos lá pra cima. Aqui é a entrada, ó. Uma dispensa. O escritório do marido. Escritório. Aqui tem um banheiro. Tem um quarto aqui. Bonito. Cotinho. Deixa eu ver aqui. Do master. Bonito. O master. Bonito. O master. É assim, ó. Um closetzinho. Um closetzinho pra guardar lençol. Essas coisas assim. Vamos ver aqui. Tem duas pia. Tem um closet. Ai, ai. Aqui. 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 A gente pode terminar isso aqui e fazer um quartinho, olha. Né? Na laundry room. Hum. Posso fazer minha lavanderia aqui, ó. E sobre isso aqui, ó. Sobre essa lavanderia aqui no quarto, ó. Porque muita poeira que dá. Casa linda, né, gente? Olha que lindo o quintal, gente. Aqui tem outro banheiro. As crianças, olha, com uma banheira. Vou mostrar pra vocês, ó. Tem uma banheira aqui. Tem outro closet aqui pra guardar as coisas. Grandão. Aqui, ó. Outro quarto aqui. Outro quarto. Tem um closet que tá bonitinho aqui. Entenda. Aqui tem outro. Outro quarto aqui. Maiorzinho, ó. Esse quarto aqui tem um closet, ó. Tem um closetzinho. Isso aqui em cima, assim. Cozinha, ó. Tem o porão. Vamos ver o porão. Não. Não tá terminado. Um. Um. Tem. Nossa. Que monte de geladeira. Nossa. Olha o tamanho disso. Nossa. Todo quebrado. Todo. Olha. É. 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 BiosOS. Nóis. Bonito, gente. Quem tá aqui pra chutar, ó. Não tem piscina, né, gente. Mas não precisamos de piscina, como eu falei pra vocês. Não quero piscinas. Ó. Aí a gente vai fazer cerquinho ó, na propriedade toda. para os meninos não fugirem para lá. Aqui ó, tem o fire pit que você pode, a gente pode arrumar ele, né, para poder fazer foguinho. Gente, tem uma fazendona aqui. Ah, gente, isso aqui é para guardar as coisas. Gente, olha lá. Gente, deixa eu ver aqui se dá para ver alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se dá para ver alguma coisa aqui dentro. Aqui é uma coisa sem nada, ó. Tem só umas coisinhas, ó. Gente, ó, a deck, ó, eu posso colocar um portãozinho aqui, né, ó, tem churrasqueira, aqui já cozinha, ó, olha que linda, lindíssima, ó, que linda essa casa. Vamos olhar aqui até onde vai ali a rua. Tem umas casinhas bonitinhas aqui também, ó, igual a nossa. Ó, igual a nossa não, já estou até enfatizando. Igual aquela ali que a gente olhou. Ah, essa aqui tem a deck, ó, que eu queria. Queria uma deck assim de frente, sabe? Olha, essa garagem na frente. Aqui também tem uma entradinha. Olha isso, gente, né, né? Olha isso, gente, né? Olha isso, gente, né? Olha que linda essa aqui. Esses eram tipo europeu, ó, amarelinha, bonitinha. Esse é um bom lugar pra fazer Halloween, trick-or-treating. Oh, é? Que linda essa casa ali. E é assim, é tipo um condomínio, mas não é, é só casinha bonitinha, assim. Proceed a about 7 tenths of a mile to Kimberley Lane. Eu queria dar um do ponto choque desse lado. Igrejinha aqui, bonitinha. Tô com o outro. Em uma quarta de milho, turno de direita, no final da rua, para a Avenida Watertown. Vou enviar as fotos de todos os árbitros. Oh, sim. C-T-A-P-S-O. Gente, não tem lugar de comprar no supermercado, não. É Sorberry. É Sorberry? É. Não tem lugar de comprar comida no supermercado, não sei o que está escondido. Deixa eu procurar aqui para me ver. O que eu olhei online, tinha... Tem lá um supermercado igual a esse que eu compro aqui no Stop Shopping. Tem a Escola da Bela, né? É isso, gente. E vocês gostaram da casa? O que vocês acharam? Eu gostei muito, o Mari também. Gostou bastante. Legal, né? A fazenda atrás da nossa casa. Na nossa casa lá. Muito legal. Então, é isso. Então, gente, essa foi a casa que a gente foi ver hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. E eu vou falar para vocês os... A casa é boa. Não estou falando que é ruim. A casa é muito boa, muito bonita. Mas, algumas coisas que eu não gostei. Deixa eu falar para vocês o que eu não gostei. A cozinha... A cozinha é muito boa, né? Parece que eles tiraram um pedaço dos armários. Aquele armário branco que vocês viram no porão é a parte do armário da cozinha. Eu acho que aquela parede onde que vai para a sala lá, aquela outra sala perto da geladeira, eu acho que eles abriram aquela parede, aquele pedaço ficava ali. Então, eles tiraram um pouco dos armários. Porque olha o tanto de armário que eu tenho aqui em casa, ó. Eu vou perder bastante espaço, né? Perder, né? Só que nessa cozinha que a gente foi hoje... A gente está ficando rouca, estou gripando, tá? Tem o pantry, né? Que é a dispensa bonitinha, arrumadinha, uma gracinha. Adorei! Amei! Então, isso já é... Por exemplo, dois armários. Estilo esse aqui que eu tenho. A minha dispensa é aqui, ó. A minha dispensa é essa aqui. Então, tem duas portas dessa grande que é a dispensa, né? E tem aquela partezinha da cozinha, né? Que tem a mesa. Eu achei muito apertadinho aquele pedaço ali. Sabe? Se caso a gente for ficar nessa casa, eu não sei se eu vou manter uma mesa ali. Porque é muito pequeno. É muito apertadinho. O que eu posso estar fazendo aí nesse pedacinho, né? Eu posso estar deixando igual um móvel que ela deixou ali, né? Eu vou fazer um cantinho do café ali. Sabe? Ou eu posso fazer o seguinte. Eu posso arrumar uma mesa pequena de quatro cadeiras redonda. A Carol... A Carol Sullivan, minha amiga, vocês conhecem ela? Ela tem uma mesinha maravilhosa que ela comprou lá na Big Lots. Linda. Do jeitinho que eu quero. Tipo estilo fazenda. Talvez eu possa comprar uma dessas. Eu também posso olhar online, né? No Facebook. Lá eles vendem muita coisa. Os americanos que não querem mais. Eles vendem, sabe? Eu posso também olhar lá. E comprar uma mesinha pequenininha. Porque não vai ser mesa para a família inteira sentar. É só... Quem toma café aqui em casa? Eu, sozinha. Às vezes a Bela senta para tomar um cafezinho ou almoçar. Então, não vai ser uma coisa para a família toda sentar. Então, pode ser só uma mesinha de quatro cadeiras que não tem problema. Né? E a sala de televisão, onde vocês viram que tem a televisão, né? Do lado dessa salinha da cozinha. É... A sala... É muito boa. O tamanho é muito bom. Gostei também. Sabe? Só que a única coisa que eu não gostei dessa sala. Que eu não... Eu não tenho lareira. Eu queria muito uma lareira. Mas uma lareira com madeira. Que eu posso queimar a madeira. Sabe? Eu não gostei da lareira que tem em outra sala. E aquela sala grandona, né? Que eu posso também fazer. A sala de estar, né? Com a televisão e tudo. Ela é muito grande. É boa. Só que eu não gostei da lareira no meio do... A lareira no meio do cômodo. Sabe? Aquele cômodo comprido. E a lareira ali no meio ficou esquisito demais, gente. Tipo assim, no caso. Eu vou ficar. Vou ter que fazer a sala de jantar ali. Né? Que é suposto ser a sala de jantar. E... Uma salinha. Por exemplo, uma salinha de visita. Alguma coisa desse tipo. Que ninguém vai sentar. Né? E... Não vou fazer quarto de brinquedo. Não vou fazer quarto de brinquedo. Esses meninos meus não brincam com brinquedo. Sabe o que que eu vou fazer? Eu vou comprar um... Igual o cubo do Juninho. Lá do quarto do Juninho. Tem aquele cubo que ele pode pôr os brinquedos embaixo. Eu vou comprar a mesma coisa pra Sara. Sabe? Eu vou comprar na Tijemex. Que eu já vi lá uma vez. Um bonitinho e rosinho. Ela vai manter os brinquedinhos dela ali. Coisa minimalística. Tá, gente? Não vai ter brinquedaiado nessa casa, não. Quando a gente mudar daqui. Eu vou doar os brinquedos tudo. Vou doar tudo. Vou deixar nada. Vou começar do zero. Sabe? Uma coisinha aqui. Uma coisinha ali. Sabe? Brincou com esse aqui? Guarda. Pega outro. E brinca. Entendeu? Não vou ter brinquedaiado, não. Não. Tem necessidade, não. Sabe? E... Não vai ter quarto de brinquedo. Então, eu não vou fazer. Não vai ter brinquedo espalhado pra casa fora. Vai ser só ali no quarto deles. Brincaram. Né? Brincou. Guardou. Acabou. Sabe? E na sala também não vai ter brinquedo. Não quero brinquedo na sala. Não vai ter. Não vai. Não vai, gente. E... Gostei da garagem. Vocês viram a garagem? O tamanho da garagem boa. A garagem tem como colocar, gente. Manter o sapato naquelas tantinhas assim. Muito boa. Eu gostei demais da conta. E... O que mais que eu gostei ali? Na parte de baixo. Tudo ótimo. Tem um closetzinho. Não sei se eu mostrei, mas tem um closetzinho na entrada que você pode ir pro casaco. Né? A entrada é maravilhosa. Que é alta assim, aberta, bonita, né? Na parte de cima. O que que eu não gostei? Foi várias coisas que eu não gostei da parte de cima. Na parte de cima. Começando, né? Parece que antes deles colocaram essa casa pra vender, eles tiraram o carpete e colocaram aquela madeira fake, né? Que é aquela madeira. Que não é madeira. Aquele plástico lá. Porcel... Não. Porcelana. Como chama, gente? Aquele... Você sabe qual que eu tô falando, né? O chão da madeira. E tem no Brasil. Muita gente usa que parece madeira, mas não é. Eu não gostei. Mas isso a gente pode mudar também. A gente pode colocar madeira pra poder ficar igual do resto da casa. A parte de baixo é tudo madeira. Então, a gente pode comprar a madeira pra colocar. Né? E... Outra coisa que eu não gostei. Um dos quartos. O... O... O Eric, né? Que é o... O sótão. É dentro do quarto. Então, é a casa lá que você puxa assim, ó. A coisinha. E abre a escada pra baixo. Eu não gostei de ter isso no quarto. Sabe? Mas os quartos são do tamanho bom. Né? Os banheiros. Os banheiros crianças tá ótimo, né? Que é... A banheira... Com uma pia. Duas pias, né? Uma pia, eu acho. Não sei. Uma ou duas, não sei. Ótimos closets no banheiro. Ótimo. Tamanho. Muito bom. Gostei. Já no banheiro do Master, tem várias coisas que eu não gostei. Ahem. 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 Primeiro. Na parte da cama, igual vocês viram aí, tem um lado que dá pra você pôr a mesinha do lado, né? A mesinha da cabeceira, que não pode falar mais o outro nome. A mesinha da cabeceira ficou ótima. Mas, do outro lado, a mesinha de cabeceira vai ter que ficar do lado assim, porque não cabe reto. Porque tem a parede, que é curvada. Não vai ter como colocar. Não tem como colocar a cama atrás das janelas, porque tem o aquecedor atrás. Não é isso. Né? No caso, eu falei com o meu marido. A gente pode pôr a cama atrás das cortinas e a gente pode pôr a televisão na parede do lado de lá, onde que tá na casa, quando vocês viram aí. Pois é. Não vai ter jeito, porque tem o aquecedor. Eu não quero ficar com aquele aquecedor ligado da noite toda na minha cabeça, né? Gente, dá sangro, nariz, entendeu? Então, não quero. E o banheiro? O banheiro não é ruim. O banheiro do casal. Só que... Ah, eu não gostei da shower, do box. Não tem aquele vidro, sabe? Mas nada contra as cortinas. As cortinas eu acho que é até melhor, porque você só tira, lava, acabou. E quando tiver morfo, você vai e joga fora a cortina e tá ótimo. Coloca uma outra nova, né? Só que eu queria uma banheira, sabe? No março eu queria uma banheira. É uma banheira legal, com hidromassagem. Por que, né, gente? Às vezes a gente tá estressada. A gente cai com a banheira ali, ó. E fica ali umas horas, entendeu? Relaxando a periquita, entendeu? E não tem, sabe? Claro que a gente pode também pôr uma banheira ali que não tem problema. Pode pôr uma banheira ali com hidromassagem, tal e coisa, coisa e tal. E não tem problema. Entendeu? Mas, outra coisa que eu não gostei. Lá do quarto de casal. É assim, parece que o quarto de casal fica por cima da garagem, sabe? Tipo, você pegou um pedaço da casa e o pedaço da garagem fez o master ali, né? Sendo que tem aí nesse quartinho que não tá acabado, tem muito espaço. Entendeu? Tem muito espaço, né? Por que que eles não fizeram o closet nesse espaço, né? E aumentassem o tamanho do quarto do casal, sabe? Ou se não colocar, teria colocado o closet. Não, o closet não. É o closet no final, né? E deixado uma lavanderia separada ali no quarto. Que eu não ligo também, sabe? Aí também eles podiam ter feito o seguinte. Aumentado o banheiro e feito uma banheira. Um banheiro decente, grande para o master. Sabe? Porque a casa é muito bonita para ter um banheirinho desse para o master. Sabe? Sendo que eu já falei com o marido. Vai ser uma casa que a gente vai viver o resto da nossa vida. Então, eu quero ser pique, né? Pique assim. Eu quero ser enjoada no que eu tô querendo escolher. Entendeu? A gente demorou tanto tempo para poder ter uma casa, né? Compramos outra casa para poder fazer dinheiro para poder comprar a nossa casa forever home, né? Me falam aqui. Então, pela... Eu não gostei da parte de que o closet é junto com a lavanderia. Sabe? Por quê, gente? É porque... Não sei se vocês vieram aqui ou alguém... Você vê as minhas limpando as casas. Lavanderia dá muita poeira. Por causa que sai o espelhinho da roupa e voa, sabe? Claro que tem um lugar para sair por lá de fora, né? Mas, é... Dá muita poeira. Entendeu? Dá muito pó. Então, aí fica ali o closet junto com a lavanderia. E fica aquela poeira danada. Junta as roupas de poeira. Vai encher o quarto de poeira. A não ser, né? Que eu fecho ali e mando fechar essa parede da lavanderia e deixo uma porta aí. Né? Porque se caso pôr uma parede aí, tem como eu pegar aquelas portas de correr por dentro da parede, sabe? Aí você puxa ela assim. É uma opção também. Sabe? Para não ficar aberta. Aí eu fecho a lavanderia e pronto. Acabou, né? Aí dá até para fazer tipo os armarinhos do lado, para poder fazer uma banquinha, uma bancadazinha para poder colocar as roupas, para dobrar, entendeu? E também nessa parte onde que tem do... Logo depois do closet, tem essa parte, né? Que tá sem fazer, que estão usando para guardar as coisas. Aí, ali a gente pode também fazer um quartinho de... Um quartinho para as crianças, para a gente também de televisão. Tipo assim, fazer um cineminha. Sabe? Porque eu tava conversando com o marido, a gente também pode fazer um cineminha ali. Sabe? Aí se você quiser ter um brinquedinho aqui, um brinquedinho ali, só para ensinar até essa hora? Aí pode. A gente compra um sofazinho, põe na televisão bonitinha e faz ali um quartinho legalzinho. Né? Ou se não, eu posso também fazer um quartinho para mim. Closet para mim. Para mim ter privacidade. Quer ver se parece que eu sou blogueira, nem que eu faço horrores de maquiagem. Mas vocês estão entendendo, meninas, o que eu tô falando? Então, tem muito potencial essa casa. Né? No porão. O porão é muito grande. Né? Mas segundo eles, aqueles rachados do chão, não tem problema, que não tem nada a ver. Porque ele é tudo concreto. Sabe? Igual a base da casa. É tudo concreto. Igual você vai no Brasil. Sabe? Ali a gente pode estar, né? No futuro, fazer um outro quarto de visita e fazer uma sala grande. Sei lá. Fazer alguma coisa ali. Uma sala de televisão. Ou se não, uma sala para os meninos brincar. Você pode pôr ali. Sei lá. Alguma coisa. Entendeu? A gente pode também fazer isso. Então, gente, tem muito potencial essa casa. Eu gostei bastante. Né? A gente vai olhar só três casas. Tá? Tem uma outra casa que a gente gostou, que eu falei que ia mostrar hoje, mas não me coube mostrando, que a gente ficou... É... Ficou... Atrasada a pegar de mim na escola. Mas... É... E é isso. Tá bom? O povo, minha pobre. Então... O que vocês acharam? Qual a minha... Vocês acharam boa a minha ideia do que eu quero fazer? E também do que não gostei? Vocês concordam comigo? Claro que o banho das crianças não tem problema. Não precisa ter luxo. Criança não precisa ter luxo. Sabe? Tá ótimo o banho das crianças. Agora, já ao meu lado... Por mim... Primeiro, meu marido. A gente muda na casa do jeito que tá mesmo. Fica do jeito que tá. Homem tem luxo com essas coisas não, né? Pra mim, pra nós... Mulheres... Né? Eu já queria um lugarzinho legal. O banheiro. Com a banheirinha bonitinha. Né? De hidromassagem. E relax. Entendeu? Vocês... Ah, é o quintal. Gente, o quintal é maravilhoso, né? O quintal... É... O marido... O marido falou comigo que ele queria uma piscina. Eu falei assim... Meu Deus, meu filho. Piscina não. Gente... Piscina, meu Deus do céu. Essa outra casa que a gente vai olhar... Tem piscina. É um quintal. Mas é só piscina e tem um matinho aqui. Um pedacinho de grama ali. Outro grama ali. Acabou. O quintal. Sabe? Tem essa casa aqui. A segunda casa. Tem... Tem a... A cerca todinha. Na propriedade toda. O quintal. Sabe? Muito lindo o quintal daquela casa. E a casa também é bonita. Sabe? É muito mais barata do que essa que a gente olhou hoje. E tem mais... Tem mais metros quadrados. E também é mais sim... A cozinha é mais bacana. Os banheiros também são maiores. Né? E o... É muito maior. Sim. Comparado com essa que a gente olhou hoje. Essa que a gente olhou hoje. Eu achei ela muito assim apertadinha por dentro. Pelo tamanho da casa. Vocês veem por fora. Ela é até pequena por dentro. Os cômodos. A cozinha apertadinha. Né? Eles deviam ter feito uma cozinha maior. Sabe? Assim... Do lado. Assim. Usando aquela parte que tem... Vai ter que pôr uma mesinha pequenininha. Eles fizeram muito ali naquela sala grandona que tem a lareira. Mas esqueceu do resto. Eu acho que eles não soube manipular ali. Né? O arquiteto. Sei lá. Essa casa de 2006. Essa casa que a gente olhou. E a outra casa que a gente vai olhar. Ela é de... 1992. As casas de 1990. Elas são maiores. Seus cômodos. É mais pensado que o povo de hoje. Sabe? Mas é isso, gente. Meu povo e minha povo. Me deixem nos comentários o que vocês acharam. Se vocês acham que a minha ideia vai valer a pena. E... E... E aí? Acabou que eu não olhei o sótão. Como que é lá dentro. Em cima. Esqueci. Esqueci. Os closet dos quartos. São bons. São bons. Os tamanhos. Sabe? É quatro quartos. Três pra um menino. Bela, Juninho e a Sara. E... E do lado... Do quarto do casal. O quarto é menor. Mas... É isso. Tá bom, meu povo? Então... Fique com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Me acompanha aí, gente. Pra saga da casa, hein? Vocês vão ver qual que eu vou escolher. Tchau. 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 Tchau.